TARO 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 com a cor, você pode se identificar com o número, não se preocupe, é o seu inconsciente que vai fazer a escolha. E agora eu vou falar o que significa cada carta dessa que você tirou. Para quem tirou a carta número 1, é a carta da Oxum, a carta 17, dizendo que você precisa acreditar mais em você. Não existe nada impossível, deixe para trás os apegos, aquilo que precisa ser deixado nas finanças você tem todo o arcabouço, toda a movimentação necessária para que tudo dê certo na sua vida. Boas relações de amizade, na família equilíbrio, se por um acaso estiver em alguma situação de desequilíbrio na sua família, pode colocar a força do pensamento positivo que você tem a capacidade, porque essa carta mostra isso. Felicidade conjugal também, dê mais atenção à pessoa que está com você e se você está solteiro, solteira, momento favorável para aproveitar e seguir em busca do parceiro ideal. Na saúde, você só tem que ter um pouquinho de cuidado com as vias urinárias. Eu sugiro que você, eu recomendo que você tome mais água, tome um chá também, um chá de camomila, tome um chá que vai te acalmar mais também para não ficar muito agitado. E cuidado também com os seus rins. Essa foi a carta de Oxum, a carta número 1. E agora vou passar para a carta número 2. A carta número 2 é a carta de Omolu. Vem trazer um momento que você precisa de mais sabedoria para lidar com os seus problemas do dia a dia. Traz um momento de silêncio, de isolamento mesmo. Às vezes vai ser preciso que você saia daquele momento agitado, vá para uma praia, faça uma caminhada, vá para um sítio e se isole. Você está precisando ter mais paciência. Saia da zona de conforto. Nas finanças pode ter um movimento um pouco vagaroso, mas sempre andando. Você não se desespere. Agora, apenas economize. É momento de economizar. E no trabalho também, pode aparecer um ritmo um pouco reduzido. Eu sugiro que você até procure um trabalho que envolva mais pessoas. Porque às vezes é o seu momento de isolamento, pode estar atrapalhando. Então procure trabalhos em grupo. Isso é muito importante. Na vida social e na família, precisa também de um desapego. Sabe aquela coisa que você está muito preocupada com seu marido, com sua esposa, com filho, com a avó? Desapegue um pouco, deixe as pessoas seguirem, respire um pouquinho. E no amor, você pode estar vivendo um momento de solidão a dois. O que é solidão a dois? Você está com seu companheiro, com a sua companheira, mas tem alguma coisa por dentro que não está legal. Pode ser alguma questão de karma. Então por isso, eu peço que você faça uma conexão, faça uma oração do perdão. Faça a oração que você sentia, aquela oração espontânea. Use a sua espiritualidade para romper esses laços kármicos. Na saúde, cuidado com a tristeza que pode levar para melancolia, para uma depressão. Então, cuidado também do fígado e da coluna. Se você acha que está andando um pouco, olhando para baixo, fique mais ereto, porque a coluna pode sofrer esse impacto. Essa foi a carta número dois de Omulu. E quem tirou a carta número três é a carta dezenove, o Zerês. O Zerês é a força da criança. Então, a criança interior que está precisando ser trabalhada. E agora, você tem que ter mais cuidado por carências. Às vezes, a pessoa está carente, está querendo chamar a atenção, seja na sociedade, seja em casa, no relacionamento. E, às vezes, demonstra um comportamento infantil, mas infantil no sentido da carência, de querer pessoas em volta. E alguma ausência de malícia, você precisa ter mais malícia em alguns pontos. De repente, você está falando demais da sua vida. Cuidado que olho grande existe. Eu sempre falo, toma um banho de arruda. Mas, cuidado nas finanças também, para não abrir a mão. Às vezes, você está abrindo muita mão, achando que pode gastar à vontade. Mas, cuidado. Economize também. São cartas, assim, que pedem para você economizar. No seu trabalho, você precisa de uma reciclagem. De repente, fazer um curso, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, fazer, enfim, movimentar. Essa é a energia. Na vida social, já falei, evite falar. No amor, muito apego à pessoa amada. Sabe aquela relação que parece que você está sendo mais filho do que companheiro? Cuidado, cuidado com isso. E vamos andar para frente. Na saúde, também, oscilações de humor. Às vezes, você acorda bem. Depois, começa a ficar mal-humorado. E aí, você tem que ter cuidado com isso. Porque isso daí são, também, às vezes, ataques energéticos que você tem que respirar e seguir adiante. Então, na saúde também, coma menos doce. Cuidado com a circulação. Coma menos doce. Com açúcar no sangue. Essa foi a carta número 3. A carta dos herês. Aqui no nosso canal do YouTube, na nossa página também, vou estar trazendo muitas outras leituras de cartas. Cartas com o tarô de Macélia, com o tarô egípcio, com o tarô mitológico, com o tarô dos orixás. E muitas novidades. Aguardo vocês. E aí Vamos lá.